Começou a jogar agora, chegou atrasado Quase perdeu o net Mas nós estamos agora muito mais confiantes do que a gente estava ontem O federal não sabe, mas o Juju está apostando Mesmo, é bem contra Um ele é de ladeiro, outro ele não é só Basicamente agora eu vou ter que vencer a aposta de 10, carregando A hashtag do momento é federal borra nós Eu peguei a aposta com o Juju em um carro Vai ser